Música Nós que somos gamers, que estamos sempre ligados nas últimas notícias, a gente conhece bem o que é uma bela de uma mentira nessa indústria, não é mesmo? A gente tá acostumado já a ter aqueles desenvolvedores que prometem A, entrega B e depois a net cobra mais após o lançamento. A gente tá acostumado a grandes mentiras de jogos, de grandes propostas de desenvolvedores, Mas cara, hoje a notícia que a gente vai trazer pra vocês é uma notícia absurda, hipócrita e totalmente cara de pau de um dos maiores mentirosos da indústria dos games atual. Esse com certeza é o diretor mais mentiroso ever. E cara, a história que a gente vai passar pra vocês é revoltante. Apesar de que muitas pessoas vão tentar defender ele, eu peço pra vocês, terminem de assistir o vídeo e depois vai pros comentários. Apenas termina de ouvir a gente e você vai entender por que que isso é hipocrisia e safadeza. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora a gente vai explicar pra vocês a história do diretor de jogos mais mentiroso da história, do mundo. E que agora ainda tá sendo hipócrita de novo, né cara? É cara, é tipo você pegar, fazer algo muito errado e você querer dar conselhos pra outras pessoas que estão se ferrando da mesma forma que ele. É um absurdo, vocês vão entender. Então galera, como vocês conhecem muito bem, a gente tem a história recente de Anthem e de Fallout 76. Anthem lançado pela EA, Fallout 76 lançado pela Bethesda, ambos os jogos foram um fracasso no seu lançamento. São jogos como serviço que oferecem uma experiência de RPG. E cara, eles foram lançados por estúdios que não tem experiência nisso e que foram lá só pra ganhar dinheiro. Anthem é da BioWare, que é responsável por Mass Effect, Dragon Age e diversos outros jogos incríveis. Que são o que? Jogos single player, de história, com personagens e histórias incríveis. Do nada, eles tão fazendo um jogo online lá, tipo The Division, looter shooter. Fallout 76, desenvolvido pela Bethesda, que fez The Elder Scrolls, os outros jogos de Fallout. E agora lançou esse Fallout aí, que é uma cópia do Fallout 4, só que online, game como serviço. Tudo pra quê? Pra tacar um jogo pra você e tentar fazer você ficar viciado num joguinho online, que tipo, claramente é cheio de grind pra você ficar, tipo, jogando horas e recebendo poucas coisas. E perder seu tempo e dinheiro com micro transação. Ou seja, safadeza. E aí o que acontece? Eles tão tendo um período horrível. Anthem já morreu, tem menos de 50 pessoas assistindo na Twitch. Fallout 76, também tá uma porcaria, a galera não joga, a galera não fala, não compra. E a Bethesda continua investindo dinheiro em cima de Fallout. E aí, cara, nessa situação, adivinha, adivinha quem abriu a boca pra falar sobre isso, tentar bancar de gostoso, de conhecedor, de dar conselho. Sabe quem é o Ash? O diretor de No Man's Sky. Meus amigos, se você não conhece No Man's Sky, a sua história, você perdeu um dos melhores memes do mundo dos games. Basicamente, a gente tava lá no início da geração quase, a gente tava na época do começo do Playstation 4 e do Xbox One. E aí, nas conferências da E3, a gente teve o anúncio de No Man's Sky. Que é traduzido, seria o céu sem dono. É basicamente um game espacial em que você pode ir para qualquer planeta. A gente tem 849 bilhões de planetas com sistemas solares, vegetação, temperaturas. É como se fosse um universo, cara. E você podia pegar uma nave, conhecer esses planetas, conhecer espécies, catalogar essas espécies, juntar recursos, construir coisas, jogar com os amigos. Para revolucionar a indústria, né? Porque a gente tava falando de um sistema procedural que ia gerar vários planetas diferentes, galáxias diferentes. E nenhum planeta ia ser igual porque ia ter animais diferentes. Essa era a promessa deles. Cara, prometia o mundo inteiro. Você podia jogar pra sempre. Você nunca ia conhecer todos os planetas. Ninguém, acho que nunca ia ser descoberto todos os planetas, todas as galáxias, todas as estrelas, as espécies. Era infinito o jogo. Todo mundo ficou... Uau! Wide blown! Vai ser foda! Esse é o jogo da geração. Isso é genial. Esse vai ser o melhor game ever. E cara, eles prometeram um bilhão de coisas. Tudo pela linda boca de Sean Murray. Ele que é o criador e o diretor de No Man's Sky. Ele foi o cara que foi na E3, fez as apresentações, as entrevistas. Ele que era o cara que comandava o rolê. Então assim, não era tipo um estagiário que não sabia o que tava falando. Ele era o dono daquela porra. Ele tava liderando tudo. E ele soltou um monte de mentiras. Um bilhão de mentiras. Eles prometeram os céus e entregaram porra nenhuma. Entregaram bosta pra gente na data de lançamento. Eu me lembro que eu peguei o lançamento de No Man's Sky e cara, não tinha nada do que eles prometeram. Vou passar pra vocês uma lista de todas as mentiras que ele deu pra gente na época da E3. E coisas que não estavam no jogo. Ele falou que ia ter batalhas de facções, como se fosse Star Wars. Naves gigantes, com naves menores saindo delas, cheias de soldados, eles batalhando. E tipo, ia ter uma guerra espacial foda e você podia tomar um lado nessa guerra e participar da batalha. E se juntar a uma aliança. E adivinha, White? Não tinha porra nenhuma disso. Não tinha porra nenhuma de batalha espacial. Não tinha alianças, não tinha guerras, não tinha caralha nenhuma. Era tudo trailer da E3. Aí ele falou, não, olha só, a gente tem diversas espécies, tem bichos pequenos, voadores. E tem esses monstros gigantes também, eles são perigosos, são monstros especiais que podem destruir o mapa. Não tinha porra nenhuma disso, velho. Os trailers mostravam isso e não tinha nada. Não tinha nada disso. Os bichos que você encontra é tipo, sei lá, mano. Tem um corpo de dinossauro e aí tem patinha de caranguejo. Tá ligado, olha só essa porra, mano. Que porra é essa? Parece o visual do Sonic do filme. Coisa feia pra caralho, não tinha nada desses monstros gigantes que a gente esperava. Nada. Mano, falava que não, vai ter batalhas com naves na atmosfera. Tipo, não só batalha espacial. Você ia poder tipo, voar por cânions e por cima de oceanos, batalhando com outras naves em guerras fodas. Não tinha nada disso. Falava, você vai poder customizar o visual do seu personagem. Os mapas são 100% destrutíveis. Todo planeta pode ser destruído. Mentira, não podia. Só coisas específicas. Ia ter líquidos diferentes, ia ter lava, ia ter coisa. Não tinha porra nenhuma. Você podia pousar em cometas, em asteroides. Ia ter portais, teleportais entre planetas. Os animais se interagiam, eles se matavam, se comiam. Ia ter hack pra poder entrar em prédios. As naves tinham variações, você podia customizar a sua nave. Você podia se aliar a algumas raças. Cara, tinha as estações espaciais gigantes, que é como se fosse uma cidade, saca? E ele falava, não, porque você pode destruir as estações espaciais. Não tinha nada. Não tinha nada. Primeiro que todas as estações são iguais. Segundo que você não pode fazer nada. Você entra, tem um NPC lá, que tem uma lojinha, e você vai embora. É isso. Não tinha porra nenhuma. Mas sabe qual que é a pior mentira de No Man's Car? Que mais mim embutece de puto edge. Essa aí foi foda. Essa foi foda. Era prometido que dava pra jogar online. Ele falou, dá pra jogar com seus amigos? E o filho da mãe me fala, sim, dá pra jogar com seus amigos. Mas você não vai encontrar ninguém, provavelmente, porque é tão grande que vai ser muito difícil vocês se encontrarem. Olha isso, mano. Olha a desculpa, velho. Dá pra jogar com seus amigos, dá pra bater nos seus inimigos, dá pra customizar o seu personagem. Só que você não pode se ver, porque o jogo é em primeira pessoa. Você não pode se ver. A única maneira de você ver como você é, é se alguém te ver. E aí, é a grande mentira de No Man's Sky. Ele falou que tem online, só que a possibilidade de você encontrar outro jogador nesse jogo é nula. Porque tem 18 bilhões de planetas, trilhões de planetas. Então você nunca vai se encontrar. Sabe o que aconteceu, White? No primeiro dia, dois caras se encontraram. No primeiro dia, dois caras na Twitch encontraram o mesmo planeta, ficaram no mesmo lugar e não se viu. Sabe por quê? Porque não tinha multiplayer. Se você pega uma cópia de No Man's Sky no lançamento, física, e vira a capinha do jogo, você vai ver lá, tem a faixa etária, violência. Sim. Certo? Mano, você vai perceber que aquela questão de faixa etária e dependências tem uma variação, tem uma coisa colada por cima. Se você arrancar aquilo lá, você vê que a faixa etária era diferente e tinha conexão online. O jogo era online e eles cortaram online, velho. Eles colaram um pedacinho de papel por cima das cópias pra entregar e não tinha online. E aí no primeiro dia, o cara falou lá no Twitter, caramba, eu não acredito, dois jogadores já se encontraram no primeiro dia de lançamento, eu estou impressionado, a gente não esperava isso. Safados! A gente não esperava que vocês descobrissem que o nosso jogo não tem multiplayer no primeiro dia. O jogo nem estava conectado em servidor, seus safados. Vocês não tinham nenhuma conexão. Os caras podiam estar, tipo, jogando single player cada um e vocês prometendo online. E eles falaram, ah, não sabia. Ou, vamos trabalhar para facilitar com que vocês se vejam nos mapas, vocês vão poder ver vocês andando pelo mapa. Sim. Não entregaram nada. Não, mas... Nada. Mas daí, depois de tudo isso lá, pegando toda essa lista de mentiras que eles prometeram, aí vem aquela parte que você falou no começo do vídeo, de, pelo menos, ouvir o vídeo antes de comentar. Que, depois de um tempo, No Man's Sky virou um jogo aceitável. Eles colocaram o multiplayer, né? Prometeram ter que colocar, né? Senão é para pagar nem enganosa. Muita gente pediu reembolso até. E esse, provavelmente, até deve ter rolado processo aí, né? Sim. Não sei se rolou, mas... E, mano, o jogo melhorou? Melhorou. Mas isso não apaga a história desse cara sendo o maior mentiroso. O cara que vendeu milhões de jogos de No Man's Sky, milhões de cópias, dizendo que tinha multiplayer e não tinha. Mano, isso foi 3 anos atrás. Multiplayer tá aumentando agora. Essa situação rolou há 3 anos atrás. Os caras tá há 3 anos e agora é que tá ficando boa essa porra. E aí vai ter gente nos comentários falando, não, mas o jogo tá bom. Não pode criticar porque eles se mantiveram com o jogo e não seguirem em frente e roubaram dinheiro. E aí não é o mínimo que vocês têm que fazer. É o mínimo. É o seu trabalho, seu mentiroso. Então os caras vão lá, roubam o dinheiro e depois de 3 anos o jogo começa a entregar as coisas que eles prometeram e a galera defende. Assim, é safadeza. Não tem outra palavra. É safadeza. E olha só. Eu não contei ainda uma outra coisa, White. Lançou o jogo. Rolou essas tretas. A galera descobriu essa merda. Essas mentiras. Sabe o que aconteceu? O quê? Todo mundo foi pedir reembolso. Todo mundo foi criticar, foi processar. Sabe o que o Sean Murray e os desenvolvedores do No Man's Sky fizeram? O quê? Ficaram em silêncio total. Passaram meses sem entrar nas redes sociais, sem postar alguma coisa. Eles não se comunicaram com ninguém. O jogo ficou esquecido. A gente não sabia o que ia acontecer com o No Man's Sky. Quanto tempo demorou para o relançamento? Dois anos? Dois anos para relançar. Ah, teve umas atualizações aqui e acolá, mas, mano, zero feedback para a comunidade. E aí o que acontece? Quem comprou No Man's Sky na época pensou, fudeu, joguei meu dinheiro fora, porque já abandonaram. O jogo é uma bosta. O cara ficou calado, né? E o estúdio não fala nada. E aí você avança para 2019, atualmente o jogo está cheio de atualização, estão injetando multiplayer, tem as coisas tudo. Mas, cara, e a galera que ficou no silêncio total no breu naquela época? Saca? É uma safadeza. E aí eu estou te contando essa história, galera. A gente ficou até agora contando essa história. Por quê? Sabe o que me aconteceu? A situação do Anthem e do Fallout, esse Sean Murray, esse criador e diretor do No Man's Sky, ele foi a público e falou, eu acho que Anthem e Fallout deveriam permanecer sem silêncio. Eu acho que eles deviam calar a boca e parar de ficar falando com o público. Tipo, oi? É, ele está virando falando, faça a mesma coisa que eu fiz, fique em silêncio. O cara está dando conselho, sendo que ele foi um dos caras mais mentirosos e que mais fez merda em lançamento de jogos. Assim como a gente falou para vocês, o jogo hoje é aceitável? É aceitável, mas isso não apaga o passado dele. O que ele fez com esse jogo? Ele fez o mínimo que era arrumar o jogo dele, certo? E que também é o mínimo que Anthem e Fallout tem que fazer. Só que, mano, lá, eu não sei se você concorda, mas você ficando em silêncio, você vai afetar todo mundo que confiou em você no começo, e mesmo que depois você arrume o jogo, e essa galera que se ferrou? E vocês vão, tipo, deixar todo mundo na mão e dane-se? Vamos ficar todo mundo calado aqui? Vamos produzir e pronto? Mas, e tem outra. E se todo mundo ficar calado? O Anthem? Ninguém da BioWare fala mais nada. Ninguém da PTSA fala mais nada. O que garante que esses estúdios não vão ficar calados porque eles abandonaram o jogo? Você confia neles, que nem o cara do No Man's Sky, que por um milagre divino ele arrumou o jogo depois? Você acha que vai acontecer isso sempre? Ou isso, o raio cai no mesmo lugar? Duas vezes, Lionel? Exato, mano. Tipo, você vai lá, gasta dinheiro, no dia do lançamento, seu jogo tá uma mentira, tá quebrado, não tem nada, não tem conteúdo, você tá fudido. E aí, os caras, ao invés de te falarem, não, a gente cagou, não, a gente vai trazer conteúdo, eles ficam em silêncio. Eles não dão nenhum projeto, né, tipo, ó, estamos fazendo isso. Não! Porque, tipo, eles têm que mostrar uma coisa concreta, dizer, ó, isso vai melhorar o jogo, confie na gente, estamos trabalhando, dá atualização diária, fala o que tá fazendo. Mano, você não pode simplesmente ficar calado e esperar que aconteça. Nesse caso aqui, ele fez, mas não é um bom exemplo isso. Não é. Não é um bom exemplo. Mano, isso não é uma prática saudável. Galera, na moral, eu entendo que o No Man's Kai tá numa situação ótima hoje em dia, comparado ao lançamento, mas isso não dá carta branca pra falar que isso é uma boa prática. Os desenvolvedores, quando lançam um jogo cagado, a obrigação deles é consertar esta porra... O mais rápido possível ainda. ...e acalmar a comunidade. Porra! Se você lança um jogo cagado, fudido, e você não fala, estamos trabalhando, você fica só em silêncio, qual que é o sentimento que o jogador vai ter, velho? Ah, eu tô abandonado. Joguei dinheiro fora, tá ligado? E ele vira e fala, olha só, ele falou, nós passamos dois anos sem falar com a imprensa e passamos três meses sem dizer nada à comunidade. Foi muito difícil. Eu senti tantas vezes que eu ia escrever um blog perfeito que ia explicar tudo sobre o desenvolvimento do jogo e o caminho que a gente ia seguir, mas eu pude ver que eu não tinha credibilidade naquele momento. Houve uma série de jogos que surgiram desde então. Eles tiveram um lançamento polarizado e uma mistura explosiva de pessoas que estão jogando cheio de problemas. E eu posso ver a EA, a Microsoft, a Bethesda tentando acalmar os seus jogadores falando pra eles. Mas, seja pra bem ou para mal, isso simplesmente não funciona. Mano, ele fala... Mano, funcionaria... Funcionaria se você acalmasse o público e mostrasse trabalho. O problema é que os caras não estão fazendo isso. Sabe por que ele tá mentindo? Porque funciona. Quer um exemplo de um jogo que funciona perfeitamente com esse sistema, White? Qual? Rainbow Six Siege. Lançou cagado, quebrado, morrendo. O jogo tava falindo. E eles seguiram em frente. A Ubisoft se manteve na promessa, continuou a atualizar. Fizeram o Operation Health. Era uma DLC focada de três meses só pra atualizar o jogo e deixar ele com um netcode melhorado, hitbox. E hoje o jogo tá num estado incrível. Não, o Enter também teve a Operação Health. Só que foi uma operação que veio com mais bug. É. Essa é a diferença. E teve comunicação? É que você tem que fazer e fazer bem feito. Não teve comunicação. Tá ligado? Tipo, Rainbow Six, mano, os caras foram abertamente ao público. Queremos o seu feedback. Deixa a sua opinião. Tá com problema? Passa pra gente. A gente tá fazendo isso. Depois de três meses, a gente vai lançar outro operador. Ano que vem, a gente vai fazer isso. A Ubisoft é clara. Por isso que eu defendo a Ubisoft aqui na Central em muitas coisas. Porque eles são claros em questão de respeito com o consumidor. Eles falaram, oi, cagamos aqui no Rainbow Six, mas vamos seguir em frente. Ajude a gente a melhorar. Vamos atualizar. Rainbow Six tá aí no ápice hoje em dia por quê? Por causa disso. Agora você vai me falar que o seu jogo, você ficou em silêncio. A galera hoje em dia tá respeitando por causa que o jogo ficou bom. Mas que isso é um bom exemplo. Não, não é um bom exemplo. Bom exemplo é o cacete. É o meu pau genial pra vocês. Vocês estão de zoeira comigo, mano. Na moral, isso daqui é um absurdo, é uma hipocrisia, é um mentiroso e ainda tá querendo passar de gostoso. Não, porque eu tenho experiência. Não, porque deu certo. Não, porque essas coisas aí não funcionam. Não funcionam é um caralho. Funcionam bem. E o mínimo que nós como consumidores merecemos é respeito e clareza. É você falar, estamos fazendo tais coisas com o jogo e queremos o seu feedback. Não você ficar em silêncio, passar dois anos em silêncio, pegando dinheiro de todo mundo e pagando de gostoso. Isso é safadeza. O mínimo que você fez é arrumar a porra do seu jogo. Você não merece respeito por isso. Você tá fazendo a porra do seu trabalho. É o mínimo. Eu quero saber qual que é a sua opinião em relação a isso e deixe ela nos comentários. Bora debater sobre essa safadeza que estão querendo fazer na indústria do mundo dos jogos. Isso não pode seguir em frente. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui da Central. A gente posta dois vídeos por dia de diversos assuntos gamers. Então fica de olho todo dia, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.